Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Marcelo, eu acho que ele não deveria ter vindo trabalhar hoje Tá assim meio deprimido, dá uma distraída ainda Mas e você, depois do roubo lá? Esquecer isso, tocar pra frente Essa galinha é boa demais Tô vendendo mais barato só porque eu tô precisando vender mesmo Eu vou mudar, tenho que vender Você fica muito sozinho aqui E se você tivesse uma namorada assim? Eu acho que tem alguém por aí ainda E você não tem vontade de voltar pra facenda? Difícil, sem sinal de telefone, sem internet Ai Marcelo, agora vai ser a última semana do Sul que não é fazendo? Agora é tentar outras coisas, né? Meu nome é Marcelo de Souza Quando chego no rodeio o povão começa a agitar E agora é pra valer mesmo, né? Agora grita e guerra Dê um, dois, três A pinga não saiu Agora eu achei que ia rolar cantante Mas vem e ajudou você a fazer a mudança Você promete a cachaça e serve a café? Eu acho que você dá essa historinha Dá pra descrever ela Dá um poema A gente vai sentir muito sua falta aqui, né? É, também eu vou sentir falta Põe no doze Põe no doze Que esse modão é arrumado demais Tchau, tchau! Tchau, tchau! . . .